Só queria dizer que eu tô muito, 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 muito feliz de poder estar aqui do seu lado. Você tem que estar feliz, claro, estar aqui com o seu avô, os seus tios, seus primos, sua gente brasileira querida. Só que riu, minha filha. Pronto. É isso mesmo, ela é coisa de criança ainda, só tem 13 anos, né? Minha neta querida. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e passa, em doce balanço, caminha no mar. Força do corpo dourado, do sol de panela, mais linda, mais cheia de graça. Olha que coisa linda, cheia de graça. Olha que coisa linda, que vem e passa, 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 que vem